Olá, eu sou a Bárbara Allert, sou psicóloga, psicoterapeuta de casais e sexóloga. Estou aqui para te dar as boas-vindas e agradecer o teu contato. Eu gravei esse vídeo especialmente para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor. Talvez tu venha aí por indicação do Instagram ou de alguma indicação de algum conhecido ou mesmo de outros psicólogos. Eu sou especialista na área da sexualidade humana, comecei a estudar casais há muitos anos atrás e com os casais veio o tema tão interessante que é a questão da sexualidade. Eu sou professora também, idealizadora da inteligência erótica, da inteligência erótica.psicólogos. Trabalho com o desenvolvimento de psicólogos para que eles possam trabalhar cada vez melhor com a questão da sexualidade. Eu tenho uma demanda muito grande na minha agenda, então ao longo do tempo também eu fui me organizando de tal forma que eu pudesse ajudar as pessoas de várias maneiras. Então seja pelo atendimento individual, seja pelo atendimento de casal ou também preparando profissionais, outros psicólogos para que esses psicólogos também possam ajudar a cada uma das pessoas que tem dificuldades com relação à sexualidade. A sexualidade é um pilar da qualidade de vida, junto com o trabalho, com a família, com o lazer. Então por isso também a minha dedicação em trabalhar com esse assunto. Se tu tá vindo buscar o meu atendimento, é porque talvez tem muitas coisas que estão te incomodando. Normalmente as pessoas vêm me buscar por uma questão de baixo desejo, dificuldade na frequência sexual, dificuldade de orgasmo, às vezes também por dificuldade com relação à ereção, com dificuldades de ejaculação precoce, enfim, tem vários temas aí, baixo desejo masculino, tem vários temas aí que as pessoas costumam buscar o meu trabalho. Eu já tenho uma experiência de bastante atendimento, de muito tempo de estudo e de atendimento. Então normalmente as sessões elas são organizadas de tal maneira que a pessoa vai ter um resultado. Eu vou te passar mais detalhes aqui, por escrito, com relação ao atendimento. O atendimento é sempre feito por mim, as sessões são online, a gente vai combinar qual é a melhor forma de tu te comunicar comigo. Vai ser importante que tu esteja no momento para tu trabalhar essas questões. Normalmente as pessoas vêm me buscar quando elas estão já vivendo algumas dificuldades, quando estão descontentes ou quando o relacionamento começa a ir por um caminho que daqui um pouco a pessoa não se sente mais tão feliz. E eu estou aqui para ajudar vocês, eu sempre falo isso para os pacientes, as pessoas precisam confiar em mim quando vêm para o tratamento. Eu sei do que eu estou fazendo, eu vou te ajudar, eu vou a cada sessão eu vou te perguntar qual foi a tua aprendizagem, qual foi a tua reflexão. Então nós vamos fechar as sessões, sempre que tu termina a sessão, a sessão dura uma hora, sempre que termina a sessão a gente vai fazer um fechamento. E esse fechamento é para tu poder seguir na tua vida, tá bom? Então eu vou passar alguns detalhes por escrito também, espero que tu venha comigo. Como eu disse, tem alguns limites na minha agenda, eu tenho alguns limites de número de horas que eu consigo atender, mas o meu objetivo principal é que tu possa viver plenamente a tua sexualidade, ou pelo meu trabalho, ou pelo trabalho de algum colega meu. Se nesse momento não for possível o atendimento comigo, não tem problema nenhum. Eu posso te indicar uma pessoa que talvez está mais próxima, uma pessoa que está preparada, um dos meus alunos, porque eu tenho certeza que eu entrego muito conhecimento para eles também. As sessões comigo são assim, eu vou falar muito, vou te perguntar muitas coisas, vai ser uma sessão interativa, ela não é uma sessão onde é que só tu fala. Eu vou querer te conhecer, conhecer um pouco da tua história, entender aonde que a tua dificuldade começou e de que forma a gente vai trabalhar para que isso seja removido da tua vida. Eu sempre falo assim, que o paciente tem 50% de responsabilidade no processo e o psicólogo, o terapeuta, sexual, tem os outros 50%. Então, tu tem que vir com o conteúdo e eu vou vir com a técnica e é assim que a gente vai conseguir te ajudar a resolver esse problema. Tá bom? Desculpa o áudio meio longo, né? O vídeo longo. Mas acho que é importante esse primeiro contato, né? Até para tu saber se é isso que tu está buscando mesmo. Muitas vezes a gente vai achar juntos a solução das coisas e a gente vai trabalhar para isso. Tá bom? Até mais então. Espero teu contato de volta.